Eu utilizei na moldura essa cor de tinta, marrom, barro e essa marca de tinta que eu usei. Essa cola, ela não corrói os objetos e ela fixa muito bem e posso utilizar ela e outras coisas mais. A moldura também eu vou estar utilizando o bolinho de MDF e a xícara também de MDF, as letrinhas que eu vou formar a palavra café. Essa moldura tem vidro, eu não vou utilizar o vidro. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti